Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Otoni de Paula, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da décima sessão extraordinária, em 26 de abril de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Filipe, presidente. Às 18 horas e 38 minutos, com a presença dos senhores vereadores Jorge Filipe, Rafael Aluísio Freitas, doutor Jairinho, Marcelo Ará, Alexandre Arraes, Zico, Luciana Novaes, Júnior da Lucinha, Alexandre Esquerdo, João Mendes e Jesus, professor Rogério Rocal, Marcelino de Almeida, Renato Moura, Zico Bacana, Jair da Mendes, Gomes, Hinaldo Silva, Val Seaza, Fernando Ilha, Vera Lins, doutor Sérgio Alves, Tânia Bastos, Cláudio Castro, Ítalo Siba, Tassísio Mota, Renato Cinco, David Miranda, Marielle Franco, doutor João Ricardo, Marcelo Siciliano, Luiz Carlos Ramos, filho, Reimon, Leonel Brizola, Carlos Caiado, Otone de Paula, Rosa Fernandes, Leandro Lira, Jones Moura, Paulo Messina, professor Adalmi, Felipe Michel, doutor Jorge Manaia, Paulo Pinheiro e doutor Gilberto, 43. Ao todo, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe. Encerra-se a sessão às 19 horas e 2 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. senhora presidente dos trabalhos, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores que não estão presentes, estão presentes, me queimou a língua o vereador Otone de Paula, o nosso titular presente no momento aqui na casa, no plenário, evidente que os outros vereadores estão nos seus gabinetes vendo a televisão, o Renato Cinco, também presente aqui na casa. Nós tivemos hoje, senhores vereadores, duas audiências aqui pela manhã, uma com a secretária de fazenda e outra com o secretário de educação. E o tema das audiências que nós vamos discutir, que nós discutimos hoje aqui, são diretamente relacionados com as posições que nós tomamos ontem aqui na casa. Nós, quando eu falo nós, estou falando a bancada do nosso partido PSOL. Nós vimos hoje e perguntamos, eu e o vereador Otone já tinham feito perguntas, outras perguntas mais incisivas para a secretária de fazenda, a secretária Eduarda, sobre a situação financeira, porque nós continuamos nesse desespero. Ontem, quem assistiu a televisão, vereador, eu não assisti no momento, e depois, depois, à noite, o programa, o jornal R.J.TV, eu fiquei perplexo com a interpretação que foi dada aquilo. O Crivella reclamando do Eduardo e o Eduardo criticando o Crivella, os dois ex-prefeitos da cidade. Aí, depois, pegaram dois economistas para dizer quem tem razão, o documento que o Eduardo comprou ou o documento que o Crivella comprou. E, no final, ele consegue dizer que, mais ou menos, não sei por onde, abaixo e tal. E eu vim aqui assistir hoje a secretária de fazenda, mais ou menos igual aos economistas. Acho que ela é economista que está trabalhando na carreira. Ou seja, nós precisamos saber, porque depois, na audiência seguinte, nós estamos vendo ali o que o secretário disse ali, claramente, e que a controladora falou, essa dúvida de quem errou, e o que o erro cometeu, e como consertar esse erro, está custando o atendimento às pessoas. Se hoje você tem dificuldades de operar um paciente no Salgado Filho, no Miguel Couto, no Souza Guiá, ou de dar um remédio que não tem nessa unidade, e aí, o que diz a secretaria atual? Com toda razão, não é culpa minha. Por quê? O fornecedor não quer entregar, porque tem dívidas. Eu fiquei estarecido com o que falou a controladora, os tais empenhos que são discutidos em parte, que o ex-prefeito Eduardo Paes cancelou, me parece que em torno de 5 mil empenhos cancelados, algum desses empenhos, segundo disse a controladora para nós, com serviços prestados, outro até sem serviços prestados, significa um peso para a administração atual de quase 500 milhões de reais. Nós não podemos deixar isso em cima do muro, senhor, tem que ter responsabilização sobre isso. Porque você ouve, levantei aqui algumas perguntas, o próprio secretário de saúde disse claramente, qual é o ROM, dívidas de exercícios anteriores, isso tudo está pesando, a municipalização que eu tanto critiquei aqui nessa casa, a municipalização, a municipalização das unidades Albert Schweitzer, Relengo e Rocha Faria em Campo Grande, custaram um peso enorme. Eu denunciei aqui que havia uma manobra no orçamento, todos os recursos para essa maternidade estavam maquiados no orçamento da maternidade Marisca Ribeiro, porque a Secretaria Municipal de Saúde, por um problema político, por fazer uma ajuda ao governador Pezão, por um problema do PMDB, nós tivemos que pagar o problema do PMDB, porque essas unidades foram municipalizadas sem dinheiro, não tinha dinheiro no orçamento, vai pesar para esse governo atual. Então, aí, a questão não é defender o governo atual nem acusar o governo anterior, é que a população é que sofre com essa confusão enorme, que ninguém é culpado, ninguém pode resolver o problema. Nós precisamos de uma resolução para esse problema, e por isso é preciso avaliar, e é preciso que os vereadores entendam isso. Nós temos essa casa que vai ter que se debruçar sobre problemas complexos. Quando nós, quando nós, e eu quero aqui fazer esse apelo, via TV Câmara, via microfone nos gabinetes, os vereadores estão ouvindo aqui agora. Nós ontem iniciamos, vereadora Tânia, a coleta de assinaturas para uma CPI. A CPI não é contra a gestão do governo Crivella, não é contra a gestão do governo Eduardo Paes. A CPI é para analisar aquilo que o órgão que ganha para nos auxiliar, que é o Tribunal de Contas, colocou no seu voto. Quem tiver acesso vai ler lá. Enormes problemas fazem com que o Tribunal de Contas chame o FUNPREVI de nati morto. diz as irregularidades que foram cometidas. Dinheiro que deveria ser arrecadado pela lei 5.300 de capitalização, não foram colocados lá. Imóveis colocados no PREV-Rio que não estão conseguindo render aluguéis necessários. Róis do petróleo que o governo municipal tinha que ter repassado para o PREV-Rio, não repassou. Então, a CPI, essa discussão, não é contra ou a favor de qualquer governo, é a favor do dinheiro do servidor público que desapareceu e que, mais do que isso, agora, além de não utilizar o dinheiro que ele recolheu, parte desse dinheiro, faz parte dos 11% que todos nós, servidores públicos, recolhemos, não tem esse dinheiro, o fundo afundou e agora querem mais, querem cobrar ainda do inativo sem ter o fundo funcionando. Não é possível. Então, vereadores, o que nós estamos pedindo, a comissão parlamentar de inquérito, e estamos solicitando a assinatura, temos visto que algumas pessoas do governo, outras pessoas que apoiavam o governo anterior, estão em dúvida. A comissão parlamentar de inquérito, ela é a partidária, ela não é alguma coisa, ela é simplesmente, nós precisamos saber o que aconteceu com, o que o Tribunal de Contas detectou como erros no projeto de capitalização, na gestão do PREV-Rio, para que possamos cobrar do próximo governo, do atual governo, que o PREV-Rio funcione diferente. E aí é interessante chegar até os, as pessoas que são ligadas ao atual governo, que se o presidente do PREV-Rio continua com esse péssimo contato conosco aqui, não vem aqui a casa, eu não tenho o menor interesse de me reunir com ele, se eu quisesse me reunir com ele, eu ia na casa dele, conversar com ele, eu só quero que ele venha falar do PREV-Rio, não quero saber da vida dele particular, não quero saber do nada, o presidente do PREV-Rio, que eu tenho o maior respeito por ele, militamos em muitos momentos juntos, eu não quero, o problema não é pessoal, o problema é que nós temos que discutir o PREV-Rio aqui, e ele não quer vir aqui, por favor, entenda. Então, o que nós estamos pedindo aos vereadores, a assinatura dessa comissão, para podermos iniciar uma comissão parlamentar de enquete sobre a Previdência Municipal, é que assinem sem medo, assinem sem medo, porque todos vão participar, as CPIs têm uma constituição em que todos participam, pelo menos aqueles que têm maioria na casa participam, e vão participar disso. Por isso, eu queria explicar a razão, e pedir aos vereadores, tantos vereadores do PMDB, vereadores do PRB, vereadores de outros partidos aqui, que ainda ficam em dúvida, porque está tudo tão confuso, que não dá para entender. Então, é preciso, senhores, esta casa precisa se debruçar para entender isso. Essas audiências de hoje explicaram uma série de coisas, mas outras. As perguntas que eu fiz à secretária Eduarda, eu brinquei até na audiência pública, que ela parecia que estava em cima do muro que o Trump quer construir no México, em volta do México, para impedir que os mexicanos entrem nos Estados Unidos. Ela fica lá em cima, ela diz que não sabe, não pode. Foi perguntado, por exemplo, a ela, veja só, perguntaram a ela, foi até o vereador, a Luiz de Freitas, se ela sabia nos dar informações sobre a questão do IPTU, que medidas o prefeito pretende mandar para casa. Então, ela acabou dizendo que ela não tinha autorização para falar sobre isso, que esse assunto ela não sabia bem. No mesmo instante que ela falava isto aqui no plenário, pela rádio CBN, o vereador Paulo Messina falava tudo sobre o que o governo pretende com o IPTU. Veja, em vez de nós sabermos aqui oficialmente, nós passamos a saber que projetos vêm para essa casa pela rádio CBN. Eu descobri, muito bem colocado pelo vereador Messina, que eu parabenizo ele pela entrevista, em termos jornalísticos, foi maravilhosa a entrevista, muito boa. Em termos da Câmara, ficou a desejar, porque nós queríamos saber isso, antes que o público, em geral, souberam, nós queremos já estar discutindo isso. como é que se pensa, como é que está sendo pensada essa discussão, quanto ele imagina, ele disse claramente que o projeto que a Prefeitura está elaborando para mandar para casa, e aí perguntaram para a secretária, mas quando vem para casa? Eu não sei quando vem, ele já disse, vem no meio de maio, e que pretende arrecadar um bilhão de reais. Então, essas informações, a Casa tem que discutir, é preciso que a Casa converse sobre isso. Então, senhores, o que eu estou pedindo é que nós tenhamos, nós, vereadores, participemos um pouco mais dessa situação que está complexa, que está estranha, que está difícil. Eu não quero saber, nem estou muito pouco preocupado, se o Crivella chega às 7 horas ou às 11 na Prefeitura. É um problema dele, ele tem que produzir serviços. Não adianta querer o Eduardo Paz, que chegava às 6, era mais taque psíquico, era um cara que não parava e tal. São personalidades, não me interessa a vida particular, nem quanto tempo, nem o cartão de ponto do prefeito. O que interessa é que tem problemas para serem resolvidos e que a Prefeitura está com dificuldades, está andando devagar, tem complicações, a organização não é boa, a gestão Crivella tem uma série de confusões, são a ser cortadas. E nós, aqui na Casa, nós, aqui na Casa, precisamos discutir o que é de interesse da população. Por isso, é como hoje, mais do que nunca, fica claro que a secretária não consegue nos responder o que nós queremos, nós fizemos um ofício ontem, um requerente de informações ao Tribunal de Contas, com nove perguntas que algumas delas eu fiz à secretária que ela não pôde responder, não soube, não quis, não achou que não deveria responder, nós fizemos ao Tribunal de Contas para ele nos dizer exatamente isso. O que o Tribunal de Contas vai nos esclarecer, quem está mentindo? Porque alguém está mentindo. É o trabalho do prefeito do prefeito Eduardo Paes ou é o trabalho que o atual prefeito Crivella comprou da Fundação Getúlio Vargas? Nós precisamos saber disso. E aquelas perguntas que estão lá, elas vão nos dizer quem está falando a verdade, quem está falando algo que não é absolutamente verdadeiro. Então, peço mais uma vez aos senhores, nós vamos hoje continuar conversando com cada vereador em busca da sua assinatura para que a gente possa discutir a questão do Previo Rio, que é da maior gravidade. Principalmente, quando o prefeito vem a público, como veio ontem, dizer que, antes até de suspender o pagamento dos servidores da ativa, é possível que acabe suspendendo o pagamento dos servidores pensionistas e servidoras pensionistas e aposentados. Eu espero que essa casa agilize mais as suas discussões e que os vereadores passem a participar um pouco mais das discussões complexas que a gente tem que ter aqui no plenário dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. A presidência registra aqui a presença do vereador João Luiz, lá de Manaus, do Partido Republicano Brasileiro. Muito obrigada pela sua presença. Ele é presidente da Comissão de Esportes lá na Câmara. Muito obrigada. O próximo orador escrito é o senhor vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. senhora presidente, senhores vereadores que estão nos escutando em seus gabinetes, senhores funcionários desta casa, que graças ao brilhantismo, ao brilhante trabalho, faz com que esta casa seja puljante em seus trabalhos, cidadãos cariocas. Meu pai tinha razão. Papai me disse quando eu ainda era muito pequeno, muito novo. meu filho, a tropa é o reflexo do comando. Vereador Rocal, a cada dia eu percebo que a frase de papai, que não é dele, mas que ele me ensinou, é verdadeira. A tropa é o reflexo do comando. Quer ver o comportamento do comando ou da tropa? Olhe para o comando. Por várias vezes esta casa tem reclamado do comportamento do secretariado do prefeito Crivella. Várias vezes. que atropelam, que não atendem, que são morosos, desrespeitosos com os vereadores desta casa. Mas, na verdade, o comportamento da tropa do prefeito Crivella é o comportamento dele. ele. Ele. Na verdade, o secretariado reflete o que ele é. O que o prefeito é. Nós temos um prefeito moroso. Nós temos um prefeito que tem dificuldade em cumprir com a sua palavra. Nós temos um prefeito que tem dificuldade em manter alguns tratos. E eu subo nessa tribuna hoje aqui para dizer que o fato de comungarmos da mesma fé não me faz ser da base aliada do prefeito. Automaticamente, aliás, eu não sou da base. Eu sou da base da cidade. Eu quero o sucesso da cidade. agora, o que nós estamos vendo é uma completa falta de respeito com esta casa. Talvez não com toda. Não com toda. Mas com alguns membros desta casa e eu me sinto incluído entre esses insatisfeitos. Por quê? Porque não fui atendido em alguma negociata? porque não fui atendido em alguns apelos escusos? Não. Porque não sou homem disso. E o meu caráter não permite colocar o meu caráter no balcão de negócios a preço nenhum. o que me deixa revoltado e de alguma forma entristecido com a liderança do prefeito Crivella é a falta de diálogo de respeito de tato eu vou citar um exemplo uma agenda que você pede ao prefeito uma agenda republicana progressiva para o bem da cidade quando você vai ver depois de dois meses você pedindo uma agenda o prefeito está fazendo a agenda que você pediu sem te notificar sem te noticiar o mesmo comportamento do secretariado portanto a gente colhe o que planta e eu quero colocar uma coisa o prefeito vai colher desse vereador aqui o que está plantando o que está plantando ok se ele planta falta de consideração falta de respeito é o que ele vai colher desse vereador portanto algumas coisas precisam ficar claras para a cidade do Rio de Janeiro claras claras e esta casa precisa se portar como a cidade espera que ela se comporte quando o prefeito da cidade diz que sobre a dívida que o governo tem de cerca de um bilhão de reais do governo anterior e que o governo Crivella obviamente herdou de um bilhão de reais com o BNDES e a Caixa Econômica e o prefeito diz prefeito Crivella diz que ou paga a dívida até setembro ou paga os funcionários nós precisamos saber do prefeito caso não haja sucesso na renegociação das dívidas com os bancos quem o prefeito vai priorizar se são os bancos ou se são os funcionários isso não pode ficar no ar isso precisa ter uma resposta outra coisa as declarações que o ex-prefeito Eduardo Paes vem fazendo praticamente chamando o prefeito Crivella de mentiroso nós precisamos saber quem está mentindo nessa história nós tivemos hoje a secretária de fazenda aqui e não obtivemos respostas claras eu gostaria muito que a secretária de fazenda pudesse dizer para a comissão de finanças e orçamento desta casa de que as declarações do ex-prefeito elas são levianas elas são mentirosas mas nós não ouvimos isso aqui isso não foi colocado com clareza aqui então não sendo colocado com clareza a gente quer saber quem está mentindo encerrando senhor presidente está chegando daqui a pouco segundo o líder do governo falou na rádio CBN em maio a votação do aumento do IPTU agora como que nós votaremos essa casa o IPTU nesse clima de recessão que o povo já está vivendo sem elementos sólidos que comprovem que rumo nós estamos tendo portanto nós estamos a favor da cidade eu continuo em favor da cidade porém não me furtarei em pontuar com muita clareza dessa tribuna como fiscalizador nesta casa que qualquer vereador tem que ser do poder executivo os desvios e aquilo que nós consideramos não ser correto nos rumos do governo portanto senhor presidente fica esta minha manifestação de preocupação dizer ao novo vereador Paulo Messina conte com a minha assinatura na CPI do Previ Rio conte com a minha assinatura porque nós precisamos saber onde está o jabuti que tem jabuti na árvore todos nós sabemos precisamos saber é quem colocou o jabuti nesta árvore muito obrigado senhor presidente meu apelido é cinco é cinco todos aqui sabem é o nome que eu uso na política mas hoje o meu número preferido é quatro sabe o que é quatro quatro por cento de aprovação do governo Michel Temer só quatro por cento da população brasileira hoje aprova o governo Michel Temer esse é provavelmente o governo mais impopular da história mais impopular as pesquisas publicadas ontem também indicam que noventa e dois por cento da população brasileira acha que o país está indo no caminho errado noventa e dois por cento da população e isso no contexto em que a gente muda de canal e todas as emissoras da Globo ao Record passando pela SBT todas tentam convencer diariamente a cada telejornal nas novelas até na publicidade de que as reformas apresentadas pelo Michel Temer são necessárias quer dizer o grande aparelho ideológico que vem desde os anos cinquenta servindo para formar a opinião pública brasileira quebrou a televisão não consegue mais lavar as cabeças dos brasileiros desinformar e fazer facilmente o brasileiro e a brasileira acreditar que os interesses do grande capital são o seu interesse olha quem tem medo do povo brasileiro entender a luta de classes é bom alertar lá o Michel Temer o Congresso Nacional a Fiesp a Febraban de que o negócio está muito explícito está dando muito na cara que dane-se o processo democrático um programa que seria rejeitado nas urnas que é rejeitado pela população que é demonstrada essa rejeição sistematicamente pelas pesquisas esse programa ele é implementado a ferro e fogo sem recuo claramente contra o interesse e a opinião da população claramente apenas para atender aos interesses do grande capital tem um uma matéria aqui do site da Intercept lobistas de bancos indústrias e transportes estão por trás das emendas da reforma trabalhista o site examinou 850 emendas apresentadas por 82 deputados durante a discussão do projeto na comissão especial da reforma trabalhista dessas propostas de aperfeiçoamento 34% foram integralmente redigidas em computadores de representantes da Confederação Nacional do Transporte da Confederação Nacional das Instituições Financeiras da Confederação Nacional da Indústria e da Associação Nacional do Transportes de Cargas e Logísticas e o relator decidiu incorporar 52% dessas emendas e eu estou falando só de 4 entidades patronais responsáveis por 34% das emendas apresentadas eu acho interessante também quando a gente pode citar a imprensa burguesa talvez o jornal mais burguês hoje no Brasil seja o valor econômico nem a classe média leu o valor econômico só o topo da pirâmide até o valor econômico está denunciando hipocrisia do capital na reforma trabalhista quando a Fiesp faz propaganda o nome da matéria é o desmonte parcial do corporativismo escrito pela jornalista Maria Cristina Fernandes denunciando que a Fiesp está fazendo toda uma propaganda contra o imposto sindical dizendo que vai cortar na carne porque vai acabar com o imposto sindical dos sindicatos dos trabalhadores mas também o dos sindicatos patronais aí o valor econômico aqui denuncia que a Fiesp que do imposto sindical a Fiesp vai perder 934 milhões a Fiesp não todos os sindicatos patronais vão perder 934 milhões só que a receita do sistema S não vai ser tocada 17 vezes maior do que o que eles vão perder é o que vai ser mantido 16 bilhões então corta-se o financiamento dos sindicatos dos trabalhadores mas nem se arranha o financiamento da estrutura patronal garantindo o imposto os impostos que sustentam o sistema S eu quero dizer que eu sou a favor do fim do imposto sindical sempre fui aliás a CUT era nos anos 80 eu aprendi a ser contra o imposto sindical a unicidade sindical as regras que amarram o sindicalismo instauradas na época do Getúlio Vargas vamos dizer assim a parte ruim da CLT que acaba com a liberdade sindical no Brasil eu sempre critiquei agora o que está se fazendo não é uma reforma para libertar os trabalhadores das amarras sindicais é para manter as amarras mas sem financiamento porque ataca-se o imposto sindical mas não se garante a liberdade de organização sindical se mantém a unicidade sindical e a unicidade sindical e o imposto sindical foram estruturas criadas justamente para que uma burocracia sindical pudesse existir e sobreviver mesmo contra a vontade de suas bases porque hoje pela legislação independente de eu me sentir representado pelo meu sindicato ou não eu sou obrigado a sustentar a burocracia sindical então eu sou a favor sim de acabar com a obrigação do imposto sindical sindicato ele tem que ganhar o financiamento da sua base em função da sua representatividade agora acabar com o imposto sindical dos trabalhadores e manter o financiamento do sistema S é mais uma lição de luta de classes que esse congresso está dando de graça para o povo brasileiro e acabar com o imposto sindical sem acabar com a unicidade sindical é manter uma burocracia sindical falida porque hoje os trabalhadores precisam conquistar a liberdade de criarem novos sindicatos se seus sindicatos forem pelegos forem sindicatos atrelados ao patronato eu fico imaginando na cidade do Rio de Janeiro o que teria acontecido por exemplo se os rodoviários da nossa cidade pudessem dar as costas para aquele sindicato pelego atrelado ao patronato há décadas um sindicato ultra pelego se eles pudessem simplesmente virar as costas para aquele sindicato para aquele sindicato e fundar um outro sindicato para representar os rodoviários a mesma coisa o asseio e conservação nós vimos o sindicato do asseio e conservação traindo os garis não representando a categoria dos garis durante a greve se os garis do Rio de Janeiro tivesse a liberdade de organização sindical eles poderiam virar as costas para aquele sindicato pelego e construir um novo sindicato que os representasse de fato a unicidade sindical o imposto sindical são a face ruim da CLT criada pelo Getúlio Vargas para poder controlar e subjugar o sindicalismo brasileiro mas o que está acontecendo em Brasília com a reforma trabalhista não é a libertação da organização sindical livre no Brasil não é a afirmação da organização sindical livre é o corte do financiamento justamente no momento em que se acaba com a prevalência da lei e se estabelece que é o negociado entre patrois e empregados que vai prevalecer lição de luta de classes a lei não vai mais proteger os direitos dos trabalhadores e os sindicatos terão seus recursos cortados para que não possam defender os direitos dos seus trabalhadores e trabalhadoras essa é a verdadeira intenção do fim do imposto sindical como estabelecido nessa reforma trabalhista feita pelo lobby do capital imposta ao povo brasileiro para um governo que tem apenas 4% de aprovação e por um congresso completamente encoberto pela podridão da lama da corrupção senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras eu quero encerrar essa intervenção fazendo apelo a todas as autoridades especialmente as autoridades policiais do nosso país amanhã vai acontecer a primeira greve geral no nosso país em mais de 20 anos se eu não me engano a última greve geral foi em 1996 eu era do DCI da FRJ isso eu tenho certeza não lembro exatamente o ano primeira greve geral em 21 anos apelo aos comandantes da polícia militar de todo o país aos delegados de polícia aos oficiais aos praças aos detetives aos inspetores não reprimam a greve geral dos trabalhadores e das trabalhadoras que vai acontecer amanhã nesse país o que está em jogo é a luta entre o capital e o trabalho soldados e policiais são trabalhadores e trabalhadoras e amanhã eles precisam estar ao lado da classe trabalhadora desse país a greve é um direito legítimo constitucional o presidente golpista Michel Temer já demonstrou mais uma vez que não tem apreço pela constituição pela legalidade ao dizer que vai cortar o ponto dos servidores grevistas amanhã a constituição não permite ao presidente Michel Temer que reprima a greve geral convocada para amanhã e faço esse apelo policiais e soldados do Brasil lembrem-se vocês são membros da classe trabalhadora desse país não perfilem amanhã junto ao capital para reprimir a classe trabalhadora é a aposentadoria de vocês são os direitos trabalhistas de vocês e das suas famílias que estão ao jogo amanhã dia 28 de abril precisamos da união de toda a classe trabalhadora para derrotar esse governo e essa burguesia sanguessuga que não cansa de avançar sobre os pescoços dos trabalhadores e das trabalhadoras a oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos que dispõe de 10 minutos boa tarde senhor presidente senhoras e senhores vereadores bom de antemão antes de falar aqui de um assunto que eu gostaria de estar abordando eu só quero aqui ratificar e corroborar também com as palavras de alguns vereadores que me antecederam principalmente o vereador Paulo Pinheiro quando ele falou da questão da saúde dos problemas financeiros da prefeitura quem tem culpa quem não tem culpa mas eu estava lendo ainda há pouco aqui e aí eu vi uma notinha no jornal o dia que diz o seguinte TCM promove devassa na prefeitura antes de passar o bastão para o Marcelo Crivella do PRB o município retirou do sistema parte dos restos a pagar quer dizer isso aqui foi uma nota publicada no jornal o dia e que o TCM que é um órgão fiscalizador obviamente não iria mentir de maneira alguma e eu estava aqui lembrando senhor presidente que tem aproximadamente uns 20 dias eu estive com o superintendente da Light para tratar de um assunto o senhor Eduardo Camilo e para tratar de um assunto relacionado a clínica da família lá no Cocotá na ilha do governador porque essa clínica da família ela foi inaugurada a toque de caixa eu lembro que em menos de um mês e meio a clínica da hora da noite por dia vereador Tônio de Paula ela foi inaugurada e exatamente no período eleitoral diga-se de passagem exatamente no período eleitoral mesmo que o candidato do prefeito Eduardo Paes não estivesse presente mas toda a sua equipe estava lá eu como tenho um juízo não participei até porque com certeza o TRE estava presente camufladamente mas estava mas pois bem essa clínica foi inaugurada lá no aterro do Cocotá bem ali próximo ao Detran já era uma uma demanda assim e as pessoas da ilha do governador já estavam justamente pleiteando isso reivindicando diversas vezes ok só que a clínica foi inaugurada senhor presidente e lá nós vimos que um gerador havia sido instalado para dar sustentabilidade obviamente aquele equipamento um gerador pois bem eu estive com o superintendente da Light e fui solicitar encarecidamente né para que ao menos ele colocasse ali um relógio enfim fizesse a ligação né da energia elétrica e ele me respondeu o seguinte vereadora ou melhor eu até o questionei por qual motivo aquela clínica foi inaugurada daquela forma ele falou o seguinte a Light já estava ele diz a Light em termos de instituição nós já estávamos cansados de é fazermos a nossa parte porém a prefeitura em momento algum fazia a parte dela que era pagar pagar ele me disse naquele momento quando vimos diversas clínicas da família serem inauguradas nós precisamos dar um basta porque inaugura-se um equipamento mas não tem nenhuma estrutura física e pior energia ele disse o seguinte agora não agora com essa gestão nós estamos recebendo o pagamento né obviamente não total mas assim gradativo mas ao menos estamos recebendo ora senhor presidente eu quero aqui fazer uma réplica né para o questionamento do vereador uma tréplica na verdade quero aqui fazer essa tréplica quem é que está mentindo o TCM coloca uma nota no jornal o dia dizendo que fez né um estrago em outras palavras nos cofres né melhor na prefeitura de fiscalização e observou que realmente os restos a pagar já tinham sumido do sistema eu não sei mas eu acho que está óbvio para todos nós que realmente o que vem acontecendo nos cofres da prefeitura né é essa esse problema que as pessoas não estão entendendo por qual motivo um prefeito da cidade que sediou as olimpíadas consegue apagar do sistema né todas aquelas contas de diversos fornecedores enfim serviços prioritários que a prefeitura sabe muito bem que tem que fazer e tem que pagar e a pessoa faz assim dessa forma age dessa forma então não me resta dúvida aqui senhor presidente quem realmente está falando a verdade bom de todo modo eu também quero aqui registrar nos danais desta casa que na semana passada eu estive em Brasília conversando com o secretário de gestão do ministério da saúde o senhor Rogério Abidala onde entreguei humildemente um ofício né porque a gente sabe que realmente hoje aqui nós tivemos uma audiência pública né da saúde do secretário municipal de saúde doutor Carlos Eduardo que esteve aqui com toda toda a sua equipe e aqui eu quero parabenizá-lo por todas as explanações que foram feitas de uma forma muito clara que isso aí vereador Tônio de Paula era muito difícil nas nossas audiências públicas principalmente na gestão no período de 2009 2010 2011 os esclarecimentos aqui basicamente não tinha não tinham né porque o ex secretário não o da gestão anterior agora mas até esqueci o nome dele não 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 era o Daniel Sorans o Daniel Sorans até ele responde de uma forma muito clara bem objetiva mas era o Dover né era ele tinha até um nome meio que um nomezinho meio de celebridade eu esqueci agora mas enfim só tinha o nome mas o que que acontecia nós não tínhamos nenhum esclarecimento aqui ele não falava né com Cré ria de todo mundo e hoje eu vi aqui a qualidade Hans Domer não é Hans Domer o nome dele? Hans é Hans alguma coisa né é Hans Domer eu acho eu lembro que aqui ele saia diversas vezes de uma audiência onde as pessoas não entendiam nada que era dita eu não sei se de repente era por conta da sua dicção que ele tinha algum problema na fala não sei uma dislexia mas não era só isso não porque por diversas vezes ele era questionado só que as respostas não condiziam né de maneira alguma com a realidade que a prefeitura estava vivendo e aqui como eu estava dizendo eu fui a Brasília solicitar encarecidamente ao Ministério da Saúde para que ao menos enviasse uma verba carimbada destinada para uma maternidade na Ilha do Governador uma maternidade juntamente com a maternidade também uma policlínica dentro do hospital Paulino Werneck por quê? porque a Ilha do Governador é a Ilha do Governador porque é um bairro A, B, C não é porque a Ilha do Governador tem suas complexidades os senhores terem uma ideia uma gestante quando sai portada pelo próprio aquela ambulância né ela está dentro da sua da ambulância para ter o seu bebê lá na Maria Amélia Buarque de Holanda ela anda aproximadamente né no veículo aproximadamente uma hora uma hora e meia porque a gente sabe que a Ilha do Governador ela tem um problema enorme de mobilidade urbana não é só na questão do transporte público não mas é por conta desse problema mesmo né geográfico ela só tem uma entrada e uma saída né então muitas vezes eu já vi diversas vezes a ambulância do Cegonha Carioca com a sirene ligada sem conseguir passar porque lá na ponta tem um acidente um motociclista que caiu uma batida que ocorreu uma colisão enfim então eu solicitei senhor presidente ao senhor Rogério Abdala que é o secretário de gestão do Ministério da Saúde um empenho maior porque a gente sabe que os costos da prefeitura realmente não estão tão favoráveis mas que ao menos nós possamos aqui conseguir que a Ilha do Governador venha realmente ter a sua maternidade e eu hoje fiquei ciente né acabei de saber pelo próprio secretário que dia 27 de maio às 10 horas da manhã na superintendência da Ilha do Governador é dia 27 de maio vai cair num sábado então é bom que os moradores de repente podem participar nós teremos então essa audiência pública e eu faço o voto que de lá nessa audiência nesse debate nós consigamos realmente ter bom êxito muito obrigada senhor presidente a oradora inscrita é a senhora vereadora Marielle Franco que dispõe de 10 minutos boa tarde presidente boa tarde a todas e todos me escrevi para falar sobre a data de amanhã da greve mas aproveitar que a Tânia ainda está aqui e aí fazer coro com essa relação da maternidade mais um momento que estaremos juntas porque acho que o fundamental disso é a garantia do direito para a população e aí já adiantando dia 29 a gente tem uma audiência pública da comissão da mulher sobre a questão da mortalidade materna e uma das pautas um dos lugares que chegou a informação na gabinete é a maternidade fechada na ilha do governador e aí fico feliz da bancada estar atenta principalmente pela questão do trânsito e da necessidade que é para as mulheres chegar até a Maria Amélia ter acesso ao próprio pré-natal e processo de acompanhamento então mais um dia por favor mais um dia e uma intervenção de luta que independente de situação oposição nós estaremos juntas pelos direitos das mulheres por favor apartada presidente vereadora eu quero aqui até parabenizá-la por essa iniciativa porque todas as audiências públicas e debates são para a gente enquanto mulher de grande relevância eu queria só nessa parte citar aqui um episódio que ocorreu que eu atendi uma pessoa uma adolescente de 17 anos na ilha do governador ela mora no morro do bug-ugue que a gente chama comunidade do bug-ugue mas enfim essa moça com 17 anos de idade ela não conseguiu falar com a ambulância o esposo dela não conseguiu nenhum contato e diversas vezes quando ligou por ser uma comunidade a própria ambulância o motorista me parece fica um pouco meio que receioso para ir até lá pois bem essa criança nasceu dentro de casa e pasme vossa excelência ela no momento que teve a adolescente acabou de ter fazer o parto quem cortou o cordão obirical foi o próprio marido foi o companheiro dela e pior com o cadastro do tênis dele então realmente é lastimável é como vossa excelência acabou de dizer é uma política pública e a gente precisa da sensibilidade dos governos no caso aqui a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o prefeito Marcelo Crivella para que faça jus aos insulanos que essa maternidade precisa ser reaberta muito obrigada pela parte imagina fico feliz de estarmos juntas nessa trincheira principalmente nós duas mulheres negras que sabemos exatamente que somos nós as maiores vítimas e aí quando a senhora traz esse debate da mulher negra favelada eu conheço bem o Buggy e entendo a relação de vida que o profissional da ambulância possa ter a gente sabe o debate da violência da segurança pública que está colocado mas algumas perspectivas da política pública podem ser melhoradas no sentido por exemplo desse acesso a essa maternidade porque aí essa família chega por melhor que seja a relação do parto humanizado da gente entender que o pai ali na construção da sua responsabilidade do parto mas não é isso que a gente quer a gente quer um procedimento adequado com médicos com enfermeiros e como a senhora citou o secretário de saúde acho que já está tendo aí uma mudança de perspectiva e que a gente consiga no nosso papel de fiscalizadora garantir ainda mais essa intervenção bom é vai Rocal porque ele disse que vai me interromper às 15 horas aí eu vou começar a falar um minuto e ele vai me interromper por força do regimento a mesa da ciência seguintes requerimentos que serão apreciados no prolongamento do expediente requerimento de autoria do vereador Reimão requer a mesa diretora da forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência o projeto de lei número 869 de 2014 que reconhece de interesse cultural social e turístico para o município do Rio de Janeiro a feira de Bangu a rua São Clemente perdão a rua Clemente Ferreira número 227 e da outras providências requerimento de autoria do vereador Alexandre Esquerdo requer a mesa diretora da forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência do projeto de resolução número 10 de 2013 que institui a Câmara Itinerante visando o atendimento e integração dos munícipes junto às ações do Legislativo Municipal com a palavra a vossa excelência obrigada então como falava anteriormente o que me traz aqui é a greve geral paralisação nacional amanhã estaremos nas ruas pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores a previsão indicativo e a responsabilidade pública do que se coloca é de 26 estados e também o Distrito Federal mais de 100 cidades no interior do Brasil a necessidade que temos de gritar contra essa retirada de direitos contra essa ameaça que tem com relação ao trabalhador e a trabalhadora a gente tem casos que são apresentados principalmente pelas Nações Unidas que revelam dados alarmantes e aí obviamente se acentua com relação a questão de gênero onde o índice de desigualdade aumenta o Brasil cai 19 posições o índice de Gini que é apresentado o nível de desigualdade o qual o país se encontra e ele é elaborado ele é corroborado pelo debate da educação da saúde da renda o Brasil aumenta a sua desigualdade ou seja mais pobres mais pobreza e aí quando a gente está falando de greve está falando de uma intervenção na rua pelos nossos direitos para que essa desigualdade não seja ainda mais ampliada e aí mais uma vez eu gosto sempre de repetir isso não são dados do pessoal são dados do PNUD e das Nações Unidas quando coloca por exemplo que a renda no Brasil despenca 37% quando a gente compara com o Caribe a média da América Latina incluindo o Caribe você ainda tem comparações chegam a mais do que 34% embora as mulheres tem expectativa de vida e maior escolaridade essa renda da mulher ainda é de 66% a menos esse é um lugar que coloca sim a objetividade aonde as mulheres são as que mais sofrem nesse processo de retirada de direito com relação a reforma da Previdência a precarização do trabalho é algo que a gente precisa entender a partir da exploração da idade com relação a aposentadoria a partir dos planos que se colocam nesse governo legítimo que meu colega Renato Cinco tão apresentou de apenas 4% de aprovação do quanto que frente a isso o lugar é o lugar da rua é óbvio que o lugar do parlamento e da garantia dos direitos como nós estamos fazendo aqui na defesa dos direitos dos trabalhadores e dos trabalhadores como nós fizemos ontem quando apresentamos a emendas com relação ao concilia de que quem deve mais e tem maior poder aquisitivo tenha menos poder de negociação afinal de contas é daí que deve ser taxado e não do bolso da trabalhadora e do trabalhador infelizmente a emenda não foi acatada pelo conjunto da vereança mas é importante que a gente coloque e traga porque por mais que seja importante a arrecadação para o município não pode ser de qualquer maneira porque inclusive tem rumores na casa de que o debate da previdência a partir do que saia do nacional vem a nível municipal taxando pensionistas e aposentados e esse já é um dado alarmante que a bancada do pessoal já quer deixar registrado o quanto que nós não compactuaremos com relação a isso quem tem que ser taxado não é o trabalhador e nem a trabalhadora e aí para falar de trabalhador e trabalhadora porque é mundo real quando a Tânia traz aqui a vereadora Tânia abaixo traz o exemplo da menina com relação à maternidade esses dados 100 pessoas que estão com dificuldade nos seus salários fui abordada recentemente por algumas terceirizadas e assessoristas da casa Antônio desde 2015 sem reajuste e aumento não acompanhando nem o processo inflacionário nós temos responsabilidade com relação a isso é nesse sentido o debate da reforma da previdência que ameaça férias décimo terceiro precisa estar colocado e aí não pode apenas cair na conta do trabalhador e da trabalhadora o que a gente tem de relato de informações é que além do debate das mulheres você tem polos você tem lugares onde amplia essa relação com o descaso ou onde o investimento é apresentado de uma forma e ele é desviado ou ele é destinado para outro lugar falávamos essa semana também com relação a isso e aí mais uma vez fazendo um apelo a bancada do governo e que se diz também de oposição porque afinal de contas na hora que coloca oposição diz que oposição não é só o pessoal então eu quero que essa oposição se coloque assine a CPI com relação ao porto passe por um processo investigativo de onde que o dinheiro que é arrecadado ele é de fato investido essa é uma relação importante que diz muito do quanto que a gente cuida ou não das pessoas não pode ser slogan afinal de contas passamos do processo eleitoral então temos responsabilidade agora enquanto executivo para concluir presidente queria dizer mais uma vez que estaremos nas ruas amanhã o gabinete assessoria equipe é dia de luta uma diversidade de sindicatos professores rodoviários apresentam esse lugar da greve de uma intervenção de uma atuação que é de estar ocupando ruas praças redes apresentando a nossa insatisfação com esse lugar da retirada de direitos que não pode recair sobre o conjunto de brasileiros e brasileiras não seremos nós trabalhadores e trabalhadores que pagaremos pela crise e já na segunda feira feriado do dia do trabalhador e dia de uma relação de trabalho um dia de luta um dia de ficar com a família um dia de a gente estar junto de refletir e ocuparmos desse lugar também enquanto feriado que é importante mas lembrar do quanto que as ameaças de retirada de direitos inclusive de carga horária férias estão sendo ameaçados pra isso é convocar toda a câmara e como já foi falado aqui inclusive de abono de ponto da diversidade dos trabalhadores pra que estejamos nas ruas mostrando a força da maioria de trabalhadores e trabalhadores brasileiros obrigada o próximo oradão escrito é o senhor vereador David Miranda que dispõe de 10 minutos boa tarde boa tarde boa tarde todos e todas presente aqui na casa é estou um pouco sem voz não consegui dormir direito ontem é ontem eu dei uma boa olhada nessa casa e eu consegui ver quando a gente fez a última votação o que que essa casa representa aqui pra população da cidade do Rio de Janeiro e provavelmente quase ao mesmo tempo o que estava acontecendo lá em Brasília é eu fiquei muito triste eu saí daqui com muita raiva porque nós queríamos colocar uma emenda que barrava simplesmente é o novo acesso a essas empresas bilionárias que devem bilhões algumas milhões aqui na cidade do Rio de Janeiro uma emenda que simplesmente falava que o Banco do Brasil que teve um lucro de 8 bilhões ano passado tem que pagar sua conta tem que pagar sua conta aqui no município do Rio de Janeiro nós estamos vivendo um momento de crise e aí a resposta dessa casa dos vereadores dessa casa é uma vergonha é uma vergonha esses vereadores que votaram contra essa emenda pau mandado do Crivella todos deveriam ter vergonha na cara vocês não estão representando o povo vocês não estão representando aqueles que votaram vocês aqui como vocês querem passar uma coisa dessa para essas empresas e aí depois o outro golpe lá em cima a reforma trabalhista trabalhador sofre mais uma vez ontem foi um dia difícil ontem realmente foi um dia difícil para pensar e para ser político porque ser político nesse país sendo comparado a esses políticos é uma merda a todos que trabalham nessa casa eu falo para vocês não importa o vereador que vocês trabalhem não importa a posição que vocês tenham amanhã é um momento histórico de luta no país amanhã é uma resposta da população brasileira a todos esses cortes que a gente está tendo amanhã é um levante popular podem criminalizar o quanto que quiser mas amanhã é um levante do trabalhador no país nós vamos às ruas para uma luta que vem de muito tempo nós somos uma jovem democracia e jovens democracias sofrem historicamente com aqueles que estão no poder aqueles que detêm o poder econômico aqueles que detêm o poder da informação aqueles que detêm o poder com a violência nós vamos para a rua nós vamos para a rua porque nós acreditamos numa escolha de política que não é a política que está sendo feita nessa casa porque quando a gente faz política para a empresa nós já sabemos o resultado olha o estado falido olha o nosso país falino esse é o resultado empresa não faz doação empresa faz investimento e o investimento a gente viu ontem aqui é uma vergonha a todos os vereadores dessa casa todos mas por mais que eu tenha chegado em casa triste chorei eu lembrei de um momento muito forte é em 2013 um garoto o Edward Snowden ele era uma pessoa ele teve acesso a milhares de documentos e ele era uma pessoa simples e ele sabe o que ele fez ele foi em frente expôs o que o governo dos Estados Unidos estava fazendo e uma pessoa conseguiu mudar o mundo eu não sou essa pessoa que vai mudar o mundo nós podemos ser amanhã as pessoas que estão na rua que vão mudar esse país nós precisamos entender que a política não é deles que a política não é dessa casta corrupta que vai fazer as votações assim que vão cortar os direitos que a política é nossa a política é do povo a política não pode ser das empresas da grande mídia e dessa casta corrupta então vocês que estão aí assistindo dentro da casa escutando isso eu apelo para vocês aderam a greve amanhã e lembre-se a mudança que você quer ver no mundo vem de você por mais que você perca a esperança como eu perdi ontem aqui olhando todos aqueles caras eu falei caralho não dá para poder fazer nada eles são muito e quando eles tem que votar junto a favor do empresariado eles vão se juntar mas isso não é verdade porque votaram em mim e eu cheguei aqui então a mudança vem quando a gente começa a acreditar que é possível ocupar esses lugares fazer esses discursos e criminalizar aqueles que são corruptos mesmo porque aqueles que estão do lado das grandes empresas nunca estão do lado do trabalhador greve geral amanhã com todo o respeito todos nós deveríamos estar na rua muito obrigado o próximo morador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco que dispõe de 10 minutos obrigado senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras bom finalmente Eduardo Paes virou a bola da vez a equipe do meu mandato produziu um texto que nós publicamos ontem no facebook e como ele tem muitas referências eu quero ler o texto e poder registrar aqui também as referências a bola da vez Eduardo Paes no auge no auge do delírio olímpico a elite carioca se sentia em Barcelona o otimismo financiado por milhões de reais em publicidade e controle da pobreza nas favelas promoveu a sensação de prosperidade tudo parecia ir bem na cidade que é a vitrine do Brasil para o mundo e o então prefeito Eduardo Paes se dizia o homem mais feliz da terra a imprensa embarcou e anestesiada pelos mesmos milhões ignorava as denúncias de corrupção que estão estourando apenas agora mas que todos já sabiam a mesma imprensa que diz que uma lei de mídia democrática toleria a sua liberdade se calou por dinheiro a justiça e o ministério público que agora se apresentam como salvadores da pátria também ignoravam todos os indícios de corrupção no melhor momento para intervir quando a corrupção acontecia a olimpíada passou Eduardo Paes que escreveu um artigo recente dizendo que o legado olímpico um dia vai chegar por favor o link número um com a matéria onde o Eduardo Paes diz que um dia o legado olímpico vai chegar fez a política do pombo cagou o Rio de Janeiro e voou foi para Nova York onde iria dar aula na prestigiada Universidade de Colúmbia iria porque quando seu nome começou a pipocar nos escândalos de corrupção no Brasil acharam melhor que ele não desse lições sobre gestão pública faz sentido é o que diz a Rádio Corredor da Universidade Americana mas a versão oficial é que o prefeito desistiu para ter mais liberdade de viajar para o Rio de Janeiro o link 2 por favor o primeiro eu esqueci de dizer é o país Brasil o link 2 do jornal Globo blog do Lauro Jardim paz desiste de dar aulas em Nova York vamos seguir se paz viesse ao Rio passaria por um parque olímpico abandonado no caminho para sua casa em um condomínio da Barra da Tijuca a mesma barra que recebeu 85% dos recursos olímpicos mas que possui apenas 5% da população carioca vejam que o legado já chegou para ele e para seus amigos Carlos Carvalho da Carvalho Rosken a quem pai servilmente chama de Dr. Carlos e Pasquale Mauro os maiores proprietários da Baixada de Jacarepaguá o comentário meu agora o mesmo Pasquale Mauro que eu citei ontem que deve 200 milhões de IPTU para o município do Rio de Janeiro os dois faturaram cifras na casa dos bilhões de reais link 3 por favor The Guardian na matéria mostrando a valorização dos empreendimentos do Carlos Carvalho e do Pasquale Mauro casa dos bilhões de reais com a valorização de suas terras promovida promovida pelo investimento público e infraestrutura urbana nos dois mandatos de Eduardo Paes agora a cidade endividada ameaça não pagar aos servidores públicos municipais link 4 por favor e o estado quebrado já não paga o link 4 matéria do jornal o dia Crivella prefeitura do Rio pode não ter como pagar funcionalismo em setembro se saísse de Nova York e desembarcasse no Galeão Paz talvez descobrisse que o dono de sua agência de publicidade a Prole a mesma de Pesão e Cabral a mesma que calou a imprensa e vendeu o Rio Barcelona está negociando uma delação premiada com a operação Lava Jato favor link número 5 blog do Lauro Jardim novamente marqueteiro de Cabral Pesão e Paz negocia delação o nervosinho apelido de paz na planilha de corrupção do Odebrecht saberia que seu nome aparece na delação de um executivo da empreiteira que declarou ter pago mais de 16 milhões ao ex-prefeito para a facilitação de contratos olímpicos sim as empreiteiras também enriqueceram com o Rio Olímpico propusemos uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal para investigar este e outros casos por favor link número 6 que é a matéria do site do nosso mandato falando da solicitação de CPI que continua aqui continuo apelando aos vereadores que a gente cumpra o nosso dever de passar a limpo a gestão Eduardo Paes eu estou chamando cariosamente esse pedido de CPI da propina olímpica já que o objetivo é investigar essa propina duplamente olímpica porque trata das olimpíadas e porque se trata 16 milhões de reais continuando a leitura Paes no Rio descobriria também que todos já sabem do desvio de recursos públicos de obras em uma favela na região portuária para o Museu do Amanhã link 7 por favor Estadão jornal Estado de São Paulo Rio de Janeiro dinheiro de obra em favela foi para o Museu do Amanhã que segundo ele e aí o link 8 para citar isso a gente sabe que recursos públicos foram desviados de uma favela para o Museu do Amanhã que segundo ele como mostra o link 8 teria sido feito inteiramente com recursos privados o link 8 é da própria prefeitura do Rio de Janeiro o Porto Maravilha parece mais ser o porto da negociata o deputado federal Eduardo Cunha preso em Curitiba teria faturado uma porcentagem dos recursos provenientes do FGTS que bancou a maior parte das intervenções milhões de reais roubados dos trabalhadores mais uma CPI essa proposta pelo meu colega Tarciso Mota está sendo proposta para investigar a parceria público-privada da região portuária favor link 9 que é justamente feito pelo mandato do Tarciso divulgando a CPI cpi portomaravilha.com para quem quiser consultar depois talvez pais no Brasil pudesse visitar Cunha do seu partido PMDB e ainda tivesse um tempo para encontrar Sérgio Cabral grande amigo que bancou sua candidatura a prefeito em 2008 e atualmente reside no complexo penitenciário de Bangu não foi à toa que movimentos sociais promoveram em 2012 e 2013 uma campanha com a hashtag PazMente PazMente muito mente desavergonhadamente só que já diziam os mais velhos mentira tem perna curta o Rio de Janeiro vitrine do Brasil para o mundo teve suas vitrines quebradas em 2013 os vândalos passaram uma mensagem que muita gente não quis entender não aguento mais Sérgio Cabral e Eduardo Paz agora parece estar mais claro quem são os verdadeiros vândalos o mundo gira e após Cabral Paz finalmente é a bola da vez e o povo do Rio de Janeiro já aguarda ansioso o desfile no Uber da Polícia Federal em que ele terá o mesmo tratamento do Sérgio Cabral por onde ele desfilar no Uber da Polícia Federal o povo estará nas ruas aplaudindo que a justiça terá sido feita o próximo orador inscrito é o senhor vereador Tony de Paula que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhor presidente senhores vereadores o que me traz de volta a essa tribuna primeiro é para falar sobre o maior movimento cívico da história desse país após mais de duas décadas é o que nós teremos amanhã amanhã é o dia mais temido pela classe corrupta da política brasileira e por que que eu apoio a greve de amanhã e por que que o meu gabinete estará fechado e todos os meus assessores estarão na rua apoiando a greve de amanhã porque na verdade senhor presidente a greve de amanhã não é uma greve da esquerda a greve de amanhã não é uma greve ideológica não não é uma greve de lado A ou lado B a greve de amanhã é uma greve cívica a greve de amanhã é uma greve aonde nós população brasileira e em especial população do Rio de Janeiro estamos dizendo para o ladrão tirar a mão do nosso bolso é só isso na verdade aqueles que nos roubam aqueles que nos assaltam aqueles que arrancam diariamente a nossa esperança aqueles que destrói até direitos adquiridos de uma forma tão tão ardilosa que parece que não estão fazendo isto eles não tem medo de internet eles não tem medo de rede social eles não tem medo de panelaço o que eles tem medo é de povo na rua o que eles estremecem é quando tudo para e a população vai para as ruas alguém diz e se tiver quebradeira amanhã tomara que não tenha eu não apoio eu discordo mas se houver faz parte do jogo faz parte na França tem nos países europeus tem nos países desenvolvidos tem quando acontece aqui querem dizer que é país subdesenvolvido não qualquer lugar a população insatisfeita pode se manifestar das mais diversas formas eu torço e até oro a Deus porque nele eu creio que não haja violência e também faço um apelo para que as autoridades públicas as forças de segurança para que os comandos da polícia militar da guarda municipal para que os delegados de polícia não permitam que amanhã sejam agentes de repressão do povo no qual vocês pertencem não porque aqui não há uma guerra do povo contra o povo não a guerra aqui é de uma população sofrida contra bandidos que estão no poder que quebraram o Brasil que quebraram o Estado que estão quebrando a nossa cidade do Rio de Janeiro e nós temos que dar um sinal e o sinal é a greve geral de amanhã uma outra palavra é parabenizar o Senado Federal por ter avançado na questão da eliminação de uma vez por todas do vergonhoso foro privilegiado principalmente para casos de crimes comuns e de prática de corrupção o Brasil já não tolera mais que corruptos se escondam através deste instituto tão importante para a democracia que garante ao parlamentar o direito da fala o direito da opinião mas que estava sendo usado para proteger marginais que está sendo usado para proteger bandidos que corrompem a nação e que se escondem atrás do foro privilegiado e por quê? porque a morosidade do Supremo Tribunal Federal em julgar as dezenas e centenas de processos de foro privilegiado faz com que muitos desses processos caduquem e jamais os seus réus e criminosos vão para a cadeia é por isso que os corruptos querem ser julgados no Supremo por causa da letargia por causa da demora no processo de julgamento do Supremo só que esta este 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 bacanal vergonhoso está acabando ou seja está acabando por quê? por causa da pressão popular não pense que os senadores agora ficaram bonzinhos não 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 tem político bonzinho não político seja aqui nesta casa seja no senado seja no congresso seja na leste em qualquer lugar é tocado a base de pressão popular a partir do momento que eles perceberam que se um votasse a favor da manutenção do foro privilegiado não ia receber mais o voto popular e político tem medo do povo virar-se contra ele então todos votaram mesmo aqueles que estão chamuscados pela chama infernal da corrupção portanto eu quero deixar essas duas palavras primeiro de apoio total à greve de amanhã esse é o momento histórico da nossa nação só temos amanhã se amanhã o povo do Brasil o povo do estado do Rio falhar nós vamos estar dando uma carta branca para os corruptos se amanhã nós não formos para a rua não teremos outra oportunidade é amanhã é amanhã o dia de nós mostrarmos para esses bandidos que nós não aguentamos mais nós não suportamos mais esse assalto a céu aberto que estão fazendo contra nós e também dizer do meu aplauso a atitude dos senadores em darmos o primeiro passo para acabarmos com esse carnaval do foro privilegiado muito obrigado senhor presidente eram essas as minhas duas considerações não havendo mais orador inscrito a palavra fica franqueada com a palavra franqueada o nobre vereador Cláudio Castro que dispõe de sete minutos senhoras e senhores vereadores senhor presidente funcionários dessa casa e todos aqueles que nos assistem pela tv câmara na verdade a minha fala hoje aqui é um pouco sobre a audiência que tivemos mais cedo aqui hoje sobre a secretaria de saúde veio aqui o nobre secretário colega dessa casa que afinal de contas é vereador licenciado o doutor Carlos Eduardo nosso amigo aqui de câmara municipal e eu tenho visto ao longo dos últimos dias principalmente pena que o vereador Paulo Pinheiro não está aqui a reclamação constante que permanece que secretários ou presidentes de institutos importantes da prefeitura ou não vem ou não atendem os vereadores onde a câmara municipal ainda assim desgostosa ou muitas vezes reclamando de não estar podendo participar adequadamente deu uma prova de que ela não leva as coisas digamos para o pessoal e aprovamos aqui mais uma vez o conciliario mais uma oportunidade que a prefeitura tem demos a prefeitura mais uma oportunidade de não parar os seus serviços de não chegar ao fim do ano devendo mais do que ela arrecada mais uma vez a câmara municipal deu uma grande prova de que ela é extremamente republicana ainda que reclamemos vereador Tarcísio Mota demos mais uma oportunidade para a prefeitura arrecadar demos mais uma oportunidade para que ela vá aos devedores cobrar deles mas eu acho que a prefeitura não adianta só ter concilia o que mais me incomoda vereador Rogério Ocal é não termos as informações adequadas da dívida ativa do município do Rio de Janeiro eu estava lá na LERJ como assessor nos últimos anos do vereador Brizola Neto e os deputados reclamavam muito de que antes de prejudicar o aposentado antes de prejudicar aquele que mais sofre antes de paralisar os serviços que o governo do estado fosse em cima com rigor aqueles que deviam uma dívida de 60 bilhões que duvido que tirando o crédito que chamamos de crédito podre que é aquele de empresas que já fecharam pessoas que já faleceram ou que não tem condição há crédito bom e que não são cobrados muitas vezes vereador Rogério Ocal sabemos por quê por acordos políticos nefastos que se fazem e eu acredito integralmente na postura e na honestidade do prefeito Marcelo Crivella e o meu pedido hoje aqui é que depois da demonstração que a Câmara Municipal deu ontem aprovando mais um conciliar Rio que o município do Rio de Janeiro seja implacável antes de pensar em medidas amargas para a sua população e para seus servidores que ela vá de uma maneira amarga sim naqueles que hoje devem ao município do Rio de Janeiro que vá aos grandes devedores vereador Renato Cinco que falava ontem do perigo de isentarmos os grandes devedores que se vá nesses grandes devedores nas grandes construtoras e se cobre deles com esse afinco que a Câmara Municipal teve aqui ontem em aprovar um projeto importantíssimo a toque de caixa aprovamos porque achávamos importante mas eu espero que a Secretaria de Fazenda tenha o respeito com essa casa de demonstrar a efetividade dos nossos atos a Câmara Municipal ela é sim a fiscal da Prefeitura e por isso eu peço que isso chegue pena que o Antônio Sá nem o líder do governo estão aqui mas que eles peguem essas nossas falas recuentes e levem ao prefeito porque a Câmara hoje ela clama pela participação para poder fazer o seu papel de fiscalização e quando acontece uma situação como a do presidente do Previo Rio que marca e que não vem de outros secretários que os vereadores tentam falar e eles não atendem eles estão cerceando a Câmara de fazer o seu papel de fiscalização senhor prefeito Marcelo Crivella senhores secretários a Câmara Municipal inclusive a oposição deram uma prova de parceria ontem parceria independente de bandeira de ser oposição ou situação de ser direita esquerda centro mas deu uma demonstração de que nós queremos ver um Rio de Janeiro melhor de que nós entendemos a dificuldade que o Rio de Janeiro tem hoje mas para que o Rio de Janeiro seja verdadeiramente melhor o poder público tem que entender sim que ele não pode cercear a Câmara vereador Tarcísio Mota das grandes decisões e da condução dessa cidade porque nós fomos tão eleitos quanto o prefeito para ajudar como ele foi o slogan de campanha dele para ajudar a cuidar das pessoas independente do partido que ganhou ou do que perdeu todos queremos cuidar das pessoas muito obrigado terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte o hora do inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota que dispõe de 20 minutos pronto pronto foi senhor presidente senhoras e senhoras vereadoras vereadores trabalhadores desta casa aqueles que nos assistem pela TV Câmara boa tarde amanhã dia 28 é dia de parar o Brasil é dia de greve geral há quanto tempo inclusive neste país não fazemos uma greve geral exatamente e por que faremos a greve geral eu queria que a primeira pessoa a responder a essa pergunta viesse num vídeo que a gente vai ver aqui agora queria assistir que vocês pudessem assistir a esse vídeo aqui eu queria falar com o Michel Temer que está tentando provar essa previdência social homem aos 65 anos 49 anos de trabalho queria convidar você Michel Temer aqui faz isso aqui não faz esse menino está vendo você é o trabalhador da onda todas as profissões faz isso aqui Michel 65 anos você faz isso aqui para ver se você vai aguentar Michel Temer tem que acabar com o baleiro que está no Brasil a foda o Brasil fica melhor meu filho tá quero ver você fazer isso aqui tá vendo aqui Michel Michel Temer quero ver você com 65 anos pegar um saco de cimento assim eu convido todos os profissionais do Brasil inteiro faz um vídeo e posta aí curta e compartilha esse vídeo acabar com o baleiro no Brasil melhor a previdência social um abraço vocês aí quero ver o Michel Temer com 65 anos carregar um saco de cimento é essa voz que aparece no vídeo que desafia que desafia e nos lembra que um conjunto de pessoas que na sua grande maioria nunca dependeu do salário para sobreviver agora resolve retirar direitos de todos de todos os trabalhadores brasileiros há uma série de reformas há um conjunto de medidas que mudarão profundamente profundamente a forma como o Estado brasileiro se relaciona com os trabalhadores com os cidadãos e com os funcionários públicos o primeiro dos golpes foi o APEC do teto de gastos o congelamento dos gastos sociais ontem nós tivemos a reforma trabalhista e daqui a pouco teríamos porque eu acho que amanhã a gente derrota a reforma da previdência é um conjunto de reformas feitas por um governo absolutamente ilegítimo e impopular eu desafio a qualquer político que vá para a campanha majoritária dizendo que vai ser presidente ou governador dizendo que vai aumentar o tempo de contribuição ou a idade mínima para a aposentadoria que vai diminuir as condições do acesso à justiça do trabalho que vai diminuir a hora de almoço de cada um de cada uma nós temos um congresso absolutamente ilegítimo marcado impossível de tirar a marca de um tipo de campanha que era financiada por essas empreiteiras e portanto estão lá não a serviço da população da qual agora querem retirar direitos e com relação a reforma da previdência é possível inclusive simular situações exemplos uma nota técnica do dieese cita dois exemplos que no meu entender são bastante paradigmáticos simbólicos disso o primeiro dos exemplos é Antônia Antônia agricultora familiar tem 44 anos de idade e trabalha na roça desde criança primeiro ajudando os pais e depois dos 16 anos como ocupação de tempo integral a Antônia esperava chegar aos 55 anos de idade para pedir aposentadoria de um salário mínimo mas agora terá que trabalhar mais 21 anos até completar 65 anos de idade quando só aí terá 49 anos de trabalho integral sem contar os anos de trabalho da infância e da adolescência além disso ela hoje não sabe como será a nova regra de filiação e contribuição para evidência social por parte dos agricultores familiares e teme sequer ter condições de se manter segurada Almir que é o segundo exemplo é bancário começou a contribuir aos 18 anos de idade e desde então acumulou 30 de contribuição hoje tem 49 anos e pensava em se aposentar aos 59 anos de idade e 40 de contribuição para ter aposentadoria integral mas com a PEC ele só poderá se aposentar aos 65 anos e recebendo 97% do valor que corresponde a 46 anos de contribuição o que faz a reforma da previdência entre todos os números entre todas as mudanças entre todas as idas e vindas que tem vindo aqui ela torna mais difícil o acesso à aposentadoria ela retarda a aposentadoria para todos e ela reduz os valores de salários e benefícios e ela amplia fortemente o mercado das previdências privadas deste ponto de vista esta reforma da previdência tem lado ela serve aos poderosos ela serve aos mais ricos e ela atinge aos mais pobres aumentar a idade mínima para aposentadoria num país alegando uma pretensa aumento da expectativa de vida sem considerar que determinadas regiões e classes sociais aqui no Brasil tem uma expectativa de vida muito menor é prejudicar sobretudo aos mais pobres o curioso é que a revista veja que obviamente sempre está a serviço de um lado que não é o meu tenta dizer que isso é um mito ao dizer que isso na verdade pegaria os mais ricos mas olhem vocês grande parte daqueles que se aposentam por idade hoje são os mais pobres 90% 92% dos estados das aposentadorias nos estados mais pobres do Brasil são por idade essas pessoas terão que trabalhar ainda mais ficar mais tempo no trabalho para quem sabe ter um pouco mais um ano dois anos de aposentadoria quando não vão trabalhar até morrer e isso tudo por quê porque há Rogério Rocal professor um mito um mito do déficit da previdência este mito que a Rede Globo alardeia para lá que a imprensa alardeia para cá que os economistas de plantão sempre a serviço desses alardeiam para lá e para cá que existe um déficit que déficit é esse já que o orçamento da seguridade social é superavitário porque a conta que mostram na TV a conta que mostram para te iludir é a conta imediata daquilo que é receita previdenciária com gasto previdenciário mas na constituição no momento em que entendemos lá na constituição de 88 entendemos corretamente de que deveriam se inserir no sistema previdenciário brasileiro os agricultores as empregadas domésticas portanto muita gente que passou anos décadas sem contribuir mas que tinham que ter a proteção do Estado no sistema de seguridade social a constituição de 88 apontou outras fontes de receita para a manutenção do sistema e é isso que eles não nos deixam perceber eles não dizem por exemplo que nos últimos 10 anos 230 bilhões perdão nos últimos 5 anos 230 bilhões de reais foram retirados do orçamento da Seguridade Social com a história chamada DRU desoneração das receitas da União é de lá que devia estar saindo o dinheiro para cobrir possíveis dificuldades de sustentação do sistema de seguridade e esse dinheiro vai para onde? para sustentar a sanha financeira do mercado financeiro com o pagamento dos juros exorbitantes que nós estamos que a gente está acostumado a ver tem um dado senhoras e senhores que eu acho que é primoroso para que a gente saiba de onde vem qual o objetivo desta reforma da Previdência aquele velho ditado que diz diga-me com quem andas e te direi quem és pois então o secretário de Previdência de Michel Temer do governo legítimo entre agosto e dezembro de 2016 teve uma agenda muito peculiar semana após semana dia após dia ele se reuniu e essa é a agenda oficial não é a agenda lá escondida para tratar de negociatas é a agenda oficial Banco BBM Confederação das Empresas de Seguros Privados Confederação Nacional da Indústria Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais Conselho Administrativo do Brasil Preve Bradesco JP Morgan Santander FMI Fórum das Empresas Transnacionais Investidores PINCO FIESP Bradesco BBI Standard Pulse XP Investimentos e mais uma vez JP Morgan depois de se reunir com essa galera toda notem né entidades que realmente lá os seus autos executivos estão sujeitos a ganhar um salário mínimo de previdência devem ser esses os autos executivos dessas empresas apenas depois de se reunir com essas dezenas de empresas do mercado financeiro é que o secretário de previdência foi ouvir as centrais sindicais que representam os trabalhadores brasileiros quem fez a reforma da previdência foram estes estes aqui do mercado financeiro é a eles que essa reforma interessa é deles que essa reforma partiu é contra eles que nós temos que nos levantar amanhã porque temos que entender de que se há problemas da questão previdenciária ela teria que ser discutida democraticamente com os trabalhadores do país com os movimentos sociais com o conjunto da sociedade civil mas essa reforma da previdência foi tirada da cabeça dos autos executivos do mercado financeiro para garantir a abertura de mais e mais fundos de previdência complementar da obrigatoriedade inclusive de que os sistemas municipais façam isso assim como ontem nós estávamos aqui discutindo quem é que tinha que pagar a conta tributária para aumentar a receita e quem é que devia ter de quem é que nós vamos cobrar a conta a reforma da previdência do ilegítimo Michel Temer cobra a conta da crise das costas do trabalhador das mais de 20 medidas apresentadas pelas centrais sindicais podiam não ter adotado as 20 mas não adotaram nenhuma nenhuma vereador Ottoni enquanto isso constrói uma reforma da previdência da cara que o mercado financeiro quer é uma reforma meramente financeira que vai ter como lógica um alívio financeiro no caixa imediato na conta atuarial de não sei quantos anos para frente as custas da dificuldade do povo brasileiro em acessar a aposentadoria e da diminuição de salários e benefícios nenhuma discussão esse governo faz também não tem condições para isso sobre a injustiça tributária brasileira sobre aquilo que deve pensar sobre que aqueles que mais tem é o que mais tem que pagar nenhuma nenhuma discussão sobre a política de juros que consome grande parte dos impostos que todos nós aqui pagamos por isso senhoras e senhores amanhã estaremos nas ruas estaremos nas ruas e vamos parar o nosso trabalho meu gabinete também estará fechado e eu quero também conclamar a mesa diretora que se posicione para os funcionários desta casa que ninguém será descontado por aderir a greve geral de amanhã assim como o prefeito deve assumir o compromisso que nenhum funcionário público seja descontado da greve amanhã temos que saber de que lado estão as pessoas nesse momento do lado dos trabalhadores que ontem viram vários direitos sendo retirados ou do lado do mercado financeiro do lado deste congresso eleito da forma que foi nos esquemas que foram feitos mas eu eu sou o professor de história e sei que a roda da história gira sei que o povo não aceitará calado esse conjunto de ataques e amanhã será uma das principais respostas do ciclo que estamos iniciando que é de resistência e de reconstrução reconstrução de uma democracia ferida de morte mas também de reconstrução dos movimentos operários dos movimentos sindicais dos movimentos de trabalhadores que precisam estar unificados na defesa dos seus direitos e na construção de uma alternativa que seja de fato a alternativa uma parte ao nobre vereador Otônio de Paula nobre vereador Tassísio é importante que a gente pontue com muita clareza e eu já disse isso já na fala mas é importante que o senhor como um legítimo representante da esquerda pontue isso esta não é uma greve da esquerda e na verdade o que o grande capital os grandes capitalistas estão tentando vender como imagem é isso é que esta é uma greve patrocinada pela esquerda do Brasil por quê? porque se eles conseguirem vender esta imagem para a população eles vendem de que é uma greve ideológica que é uma greve partidária e nós sabemos que não é que esta é uma greve cidadã aliás eu chamo esta greve de greve cidadã é a única chance e talvez Tassísio nós não teremos outra oportunidade porque se nós nos calarmos amanhã nós estaremos dando uma carta de alforria aos corruptos dessa nação nobre vereador Ottoni obrigado pela parte esta é uma greve que tem que envolver a todos e todas esta é uma greve que tem que ser pensada a partir da gravidade do que estamos percebendo um governo ilegítimo de um congresso absolutamente corrupto e sem condições de mudar qualquer coisa na vida do povo brasileiro muda profundamente isso e isso Ottoni embora ela seja uma greve que portanto tenha a adesão forte da esquerda e de fato daquela esquerda que foi contra a reforma da previdência desde lá atrás que foi a favor de reformas tributárias lá atrás ela precisa ultrapassar a dimensão da esquerda para que se perceba que é preciso construir um projeto que nunca mais pense na lógica de que é possível fazer uma conciliação com aqueles que estão interessados apenas em fazer reproduzir os seus lucros os seus lucros às custas do trabalho alheio nós podemos e devemos construir uma sociedade mais justa mais solidária mais fraterna nós podemos e devemos fazer isso em todas as escalas que nós pudermos ver nós estamos presenciando aqui no Rio de Janeiro uma cidade que viveu um legado olímpico que agradou apenas aos poucos o legado olímpico do Rio de Janeiro assim como a reforma da previdência e a reforma trabalhista são reformas dos 1% do 1% da sociedade que lucra com isso nós somos os outros 99% e somos nós que estaremos nas ruas aliás o Michel Temer pode conseguir a proeza de juntar os 99% numa opinião única de ser contrário ao governo dele ele já está em 94 e vai chegar aos 99 vai restar só uma galerinha aí apoiando o Michel Temer nós portanto estaremos nas ruas amanhã nós da esquerda estaremos nas ruas amanhã mas estamos chamando a todos porque esta nesse momento é uma tarefa de todo aquele que vive do seu trabalho que vive do seu salário que vive do seu trabalho e está com ele ameaçado contra a reforma previdenciária contra a reforma trabalhista contra a terceirização da forma como está por uma retomada de uma discussão para que a gente retome o projeto de democracia brasileira amanhã é greve geral e vamos estar nas ruas duas horas na alerje para gritar fora pesão para gritar fora calamidade do PMDB e cinco horas aqui na porta na porta desta casa aqui na Cinelândia no grande ato da greve geral de 2017 que é um passo para que a gente possa derrubar Temer e suas reformas só a luta muda a vida ter lavorado com ele o político tudo e a hora e a hora que é com ele com ele nacional e muito aqui e Legenda Pedro Esteves Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Reimão, que requer a inclusão na pauta do ar do dia, em regime de urgência, do projeto de lei 869-2014. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Requerimento sem número de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que requer a inclusão na pauta do ar do dia, em regime de urgência, do projeto de resolução nº 10-2013. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Requerimento número 146, de autoria do vereador Rafael Luiz Freitas, que requer a constituição de uma comissão especial, composta de cinco membros, com duração até o fim da sessão legislativa vigente, com a finalidade de discutir questões relativas à operação de segurança presente em parceria da FEComércio com o Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. E requerimento número 144, de 2017, do vereador João Mendes Jesus, que requer a mesa, formas de metal, a concessão do conjunto de medalhas médicas da PD Ernesto, a Anílcia Mar Nogueira, por relevante serviço prestado em prol da cultura brasileira. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Passa-se a ordem do dia. Quer falar? Quer falar? Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto-lei nº 87 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Fundo Especial de Ordem Pública e da Outras Providências, pela ordem, o nobre vereador Tiago Carribeiro e, posteriormente, ao vereador Joanes Moura. Desculpa. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de amenda a essa matéria por cinco sessões e aproveitar para já aqui deixar... Então, solicitar por uma sessão, mas pedir já ao nobre líder do governo, o vereador Paulo Messina, que chame aqui o secretário de Ordem Pública para poder explicar melhor essa matéria. Eu andei lendo, vi que tem algumas questões ali que é que a gente precisa até rever e pensar até mesmo em corrigir, aperfeiçoar uma matéria, até entendo que seja uma matéria necessária de ser votada, mas que essa casa precisava debater um pouco mais para poder discutir e aperfeiçoar esse projeto. Pela ordem, presidente. Eu, o vereador Joanes Moura, que tinha pedido a questão de ordem, depois eu vou submeter o requerimento do vereador Tiago Carribeiro. Claro, presidente, só para ratificar o adiamento por uma sessão. Já foi feito pelo vereador Tiago. Muito bem. Submeto a deliberação do plenário e proposta de adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. Senhor de vereador de que a própria, amanhã, como estão, aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador doutor Gilberto. Um abraço. Obrigado. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim, 34 senhores vereadores, não nenhum, a discussão do projeto fica adiada por uma sessão pela ordem do vereador Paulo Messina. Presidente, eu queria responder ao vereador Tiago Carribeiro e ao vereador Jones Moura o seguinte. É um projeto que de fato requer mais discussão, vários vereadores vieram pedir mais discussão desse projeto. Entre eles, o vereador Jones Moura, que além de ser vereador, é oriundo da guarda municipal, não só na questão eleitoral que o trouxe à casa, mas ele próprio é da guarda. E, enfim, vereadores que têm conhecimento das causas, da base, também estão pedindo. Então, a gente tem que respeitar esse momento. Me preocupa uma coisa, o projeto tem regime de urgência, a data de vencimento dele, Antônio Sá? Ele vence quando a urgência dele? A urgência vence dia primeiro, depois disso já não será mais possível fazer o adiamento. Então, eu vou ter que pedir, eu vou ter que fazer um ofício para retirar a urgência do projeto, mas eu faço isso com uma condição, obrigado, com uma condição e pedindo o acordo dos vereadores, que não apresentemos emenda para tirá-lo de pauta, enquanto a gente não discuta. A gente vai ficar adiando o projeto, até que a gente traga o secretário, até que a gente chegue num acordo de um, vamos dizer assim, de um conjunto de emendas, se for necessário, dos vereadores. Mas, por favor, não assinemos, não façamos emendas sem discussão ampla. Aproveitar a retirada de, eu vou fazer um movimento de retirar a urgência, aí eu não posso tomar um golpe de apresentação de emenda, tudo bem? Ok, presidente. Pela ordem do vereador Antônio de Paulo. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero dar apenas uma palavra, e essa palavra eu dou com muita tristeza no meu coração. E por que com muita tristeza? Porque eu não esperava ter que vir a esse microfone para fazer uma declaração como essa. Mas, meu pai, ele sempre me ensinou que a tropa é o reflexo do comando, senhor presidente. E o que esta casa sempre reclama e sempre reclamou dos secretários do prefeito Crivella, na verdade, eu vi na pele e tenho experimentado na pele, que, na verdade, esse comportamento do secretariado do prefeito, é, na verdade, um comportamento do próprio prefeito Crivella. A falta de respeito, a falta de diálogo, a falta de consideração que o prefeito tem com alguns vereadores dessa casa, chega a ser surreal, como se ele não precisasse dos vereadores dessa casa. Eu quero manifestar a minha indignação. Eu tenho uma pauta de dois meses com o prefeito, dois meses com o prefeito, e simplesmente não foi nenhum secretário. Quem me deu uma bolada nas costas foi o prefeito. Portanto, ele receberá de mim o que ele tem plantado. Ele receberá de mim o que ele tem plantado. Eu respeito os que me respeitam. E os que me tratam com leviandade, eu só não lhe devolvo a leviandade porque eu não sou leviando. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Carlos Caiado. Então, senhor presidente, eu queria só parabenizar o vereador Thiago Carribeiro, que encaminhou pelo adiamento da matéria por uma sessão, na importância também que o vereador Messino, ali do governo, falou no microfone, colocou a sua posição, mas eu queria que ele pudesse, de forma imediata, marcar reunião com o secretário de ordem pública aqui na Câmara Municipal, na sala das comissões, trazendo também a secretária municipal de fazenda e, se possível, algum representante da Secretaria Municipal de Transporte. O projeto requer diversas discussões. Uma delas é que a Câmara Municipal dá um cheque em branco, falando que a Prefeitura vai estipular o percentual das multas que irão para o fundo. Queremos saber qual é esse percentual. Isso também saber, até mesmo pelo secretário de ordem pública, no aperfeiçoamento também dos guardas municipais, aqui não estou criticando os guardas, mas isso não vai estimular também a caneta ficar mais afiada e poder punir, às vezes, de forma errada, ao cidadão de ter mais multa. A outra também, que seria importante nesse projeto, já que a gente fala de segurança pública e o governo, que está aí, quando participou das eleições, falou que iria tratar da segurança pública. Eu estava conversando com o vereador Tiago, nós estávamos discutindo da importância de incluir nesse fundo um percentual, sim, de valor para poder assegurar recursos para o programa Segurança Presente, que agora, inclusive, teve o risco de nós não termos sendo presente, o prefeito foi até na rede social e falou que iria manter. Então, solicito ao vereador Paulo Messina que marque e agende essa reunião e que nós, vereadores, só possamos votar esse projeto após ter essa reunião, para discutirmos esse projeto com a presença do secretário de ordem pública, secretária da Fazenda e um representante da Secretaria Municipal de Transporte. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Paulo Messina, das pessoas que, os vereadores que se manifestaram em relação a essa proposta do Executivo, criando o Fundo Especial de Ordem Pública, depreendia solicitação no sentido de que, retirada a urgência, possamos convidar para que venha à Câmara o secretário de ordem pública, a secretária de Fazenda, como é pedido do vereador Carlos Caiado, e também do secretário de Transporte pela ordem. Então, eu acho que é um encaminhamento saudável para que possamos discutir mais detalhadamente essa proposta de encaminhado ao Legislativo. Pela ordem do vereador Paulo Messina. Presidente, então, podemos combinar, sim. Vou fazer o ofício retirando a urgência do projeto. Vossa Excelência, como presidente da mesa diretora, faz o convite ao Poder Executivo para a presença da audiência. Eu só queria que o plenário assumisse esse compromisso também de não apresentar emendas nessa janela em que o projeto estará vulnerável, vamos dizer assim, sem a urgência, porque senão ele sai da pauta da ordem do dia. Ele deixa de ter prazo, ele deixa de ter urgência, então ele pode ser retirado com qualquer emenda. Então, vamos abrir esse flanco, vamos dizer assim, para a discussão. E quem já tiver a emenda assinada, que segure para essa reunião, para que a gente devolva a urgência e aí possa novamente apresentar as emendas. Então, enfim, farei a... Bem, eu só quero esclarecer a Vossa Excelência de que eu não tenho como conduzir esse processo. Pela ordem do vereador Rafael Luiz Freitas. Presidente, obrigado. Primeiro dizer que eu acho pertinente esse adiamento da discussão do projeto e dizer que a segurança pública hoje também acaba sendo uma responsabilidade do município. Tudo que está acontecendo, sempre se falou que o Estado deveria cuidar disso, mas a participação municipal é muito importante. E eu acabei de fazer o requerimento que foi lido e aprovado, agradeço a todos, que para construir uma comissão especial, para a gente discutir melhor essa questão do projeto de segurança presente. Hoje tem algumas áreas da cidade que recebem que esse projeto foi implantado e tem tido muito sucesso. É importante a gente conseguir fazer aqui nossa pressão legislativa junto com a pressão popular para que esse projeto seja mantido. Alguns bairros, dentre eles o MEA, por exemplo, a gente não pode deixar de dizer o quanto esse projeto é importante para aquela região. Então, faço aqui meu endosso, que a gente coloque aqui essa questão de segurança presente, também dentro do fundo de ordem pública. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador, doutor João Ricardo. Nós vemos com bons olhos a criação desse fundo e, entretanto, existem diversas discrepâncias, diversos fatos a serem esclarecidos e, lógico, que esse projeto está sendo aprimorado aqui. O nosso gabinete apresentou a emenda que solicita que seja parte desse fundo utilizada na manutenção e na contribuição desses programas que muito têm feito pela nossa cidade, como Lapa presente, Lagoa presente, Meier presente e que se esses projetos possam ser, inclusive, melhorados. Nós também entendemos que a segurança pública é, sim, atribuição do município do Rio de Janeiro, já que nós vemos uma crise sem precedentes em todas as esferas do nosso estado. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereadora, Marielle Franco. Vou começar a discutir também essa relação com o fundo. Hoje mesmo, ocupamos a tribuna mais uma vez para falar sobre o debate da segurança pública. Então, esse é um tema recorrente, né, que compõe a vida, mas que compõe também a Câmara. E aí tem todo acordo com os vereadores que me antecederam, principalmente, doutor João Ricardo, quando falávamos ontem, uma médica que foi, infelizmente, baleada na Maré. Então, a gente faz a denúncia, mas a gente também tem que se posicionar. Então, o fundo sobre segurança é importante, mas a gente também quer olhar esse fundo dentro da réis pública da composição de quem vai gerir o fundo. Portanto, inclusive, apresentamos a emenda para a discussão, né, para a vinhentona, para que a gente possa melhorar o projeto, para que a responsabilidade da sociedade civil, dos agentes de segurança, também recaia sobre a orientação do fundo, e não apenas da iniciativa privada. já colhemos a assinatura e estamos aí. Já conversei com o líder do governo, para quando o projeto, na construção, com o vereador Jones, tiver a apresentação das emendas, a gente possa debater e ter a compreensão de que podemos melhorar o projeto vindo do Executivo. Obrigada. Em tramitação especial em regime de urgência, projeto de lei nº 869, de autoria do vereador Reimon, que reconhece de interesse cultural, social e turístico para o município do Rio de Janeiro, a Feira de Bangu, a Rua Clemente Ferreira, 227, da Outros Previdências. Pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer da Comissão de Cultura, para emitir o parecer, nobre vereador Tarcísio Mota, parecer ao projeto da Comissão de Cultura, ao projeto do vereador Reimon. Parecer favorável, Sr. Presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, nobre vereador Valdeciazza. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Nobre vereador Alexandre Esquerdo. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Parecer favorável, Sr. Presidente. Parecer favorável. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Srs. vereadores, que aprova, permaneça como estão. Aprovada. Passa-se à matéria a seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de resolução 10 de 2013, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que institui a Câmara Itinerante, visando o atendimento e a integração dos munícipes, junto às ações do Legislativo Municipal. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presença se submete à deliberação do plenário, a votação em bloco das emendas de 1 e 2. Srs. vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de 1 e 2. Srs. vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovadas. Em votação, o projeto assim emendado. Srs. vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 1928, de autoria da vereadora Vera Linde, que dispõe no âmbito do município do Rio de Janeiro, sobre a prioridade nos sepultamentos e da outras providências. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Olha, em acordo com o autor, eu queria pedir o adiamento por uma sessão, por favor. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Srs. vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 1510, de autoria do vereador Leonel Brizola, que institui a bônus para os professores do município do Rio de Janeiro, que compareçam à audiência e desabate público sobre educação. O projeto recebeu emenda de nº 1, sai da hora do dia e segue as comissões. Em termitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 1313, de autoria do vereador César Maia, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação, o imóvel situado na rua Iate, nº 41, em Septiba. Está em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, a matéria exige o score de maioria absoluta. Procedimento, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Eu falei para ela, ela chorou. Como voto, senhores vereadores? Como voto, a nobre vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram-se 30 senhores vereadores. Não nenhum impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue a autógrafa. Pela ordem do vereador, professor Célio Parelli. Muito obrigado. É para justificar a ausência do vereador César Maia, que está se recuperando de uma cirurgia. Cada ausência do nome do vereador César Maia, em decorrência de cirurgia que foi submetida. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto-lei nº 1719, de 2016, de autoria do vereador Dr. Jorge Maia, que dispõe sobre a realização do teste de triagem neonatal na modalidade ampliada em espectromia de massa em tandem, em criança e nascida nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da rede pública do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, se há discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam e amaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue a autógrafa. Questão de ordem, presidente. Pela ordem do nome do vereador Reimão. Presidente, eu fiz uma questão de ordem ontem e refaço sobre a questão do dia 28 de abril, que é dia de greve geral. Lembrando que o próprio Tribunal Regional do Trabalho definiu o respeito ao direito de greve e, portanto, fiz uma questão de ordem ontem, a V. Exª, e certamente talvez ainda tenha tempo regimental para isso, para saber a posição da Câmara Municipal em relação a esse pleito formulado por mim e a V. Exª, no dia de ontem. Muito obrigado. Novo vereador, eu confesso à V. Exª que eu não tive a oportunidade de reunir a mesa diretora, mas, de qualquer forma, ainda vou tentar, no dia de hoje, ver qual é a decisão e o que a dispensa a respeito. Em termitação ordinária, em segunda discussão, o projeto decreto legislativo 258-2016, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Felismar Manuel. Em discussão, não havendo o que queira discutir, ensinado a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, amaneçam como estão, aprovado, dispensado a redação final, segue a promulgação. Em termitação ordinária, em segunda discussão, em terceira sessão, projeto de resolução 47-2015, de autoria do vereador Rafael Aluísio Freitas, que acrescenta o dispositivo ao artigo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, promovendo o curso para os vereadores que exercerão o primeiro mandato e dar outras providências. O projeto não recebeu emenda, voltará em segunda discussão, em quarta sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei nº 1.700-2008, de autoria do Poder Executivo, que altera limites da zona residencial 4, ZR 4, e da zona especial 7, estabelecidas no regulamento de zoneamento, aprovado pelo Decreto 322, de 3 de março de 1976, e da outras providências. A matéria está em votação. Pela ordem do novo vereador Fernando Willian. Conforme nós combinamos aqui, inclusive com a participação do vereador Brasão, que integra a Comissão de Urbanismo da Casa, semana que vem nós faremos uma reunião trazendo os técnicos da Prefeitura, etc., para discutir o projeto. Então, nesse sentido, eu peço o adiamento por três sessões. Proposto o adiamento da votação por três sessões. Senhores vereadores, que a própria mandação, como estão, aprovado, passa a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 168, 2013, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que modifica a lei nº 1350, 26 de outubro de 1988, que autoriza o Poder Executivo a tornar obrigatória a limpeza, a conservação, diante de imóveis residenciais ou comerciais e terrenos baldios, no município do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O projeto recebeu emenda de nº 2, sai da hora do dia e retorna às comissões. Em termitação ordinária, em primeira discussão, projeto de resolução nº 5, de 2017, autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera os dispositivos do regimento interno, que menciona. Pela ordem. Recebeu emenda de nº 1, da autoria da Comissão de Justiça. E vários vereadores, dessa forma, poderá ser deliberado pelo plenário. Pela ordem do vereador Tiago Carribeiro. Gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão, por favor. Proposto de adiamento por uma sessão. Senhor de vereadores, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem do nome do vereador Fernando Willian. Não, assim, tem constituído nessa casa uma frente parlamentar exatamente para nós fazermos a reforma do regimento. Deveríamos ter tido uma reunião no dia de ontem. Não foi possível, pela doença do vereador Eliseu Kessler e pelo impedimento do vereador. Tem que ter cuidado em falar, porque eu confundo ele com Deus. É o homem de Jesus, desculpe. Então, mas assim, está programado para a próxima semana, depois confirmo o dia, mas provavelmente para a quarta-feira, uma reunião dessa comissão. Os vereadores que estiverem interessados em participar de alterações, tiverem propostas como essa, eu acho que devem participar da reunião, apresentarem suas propostas, para que ao invés de que a gente fique mudando o regimento através de diversos projetos de resolução, que a gente faça isso dentro de um único contexto. Através de... de emendas apresentadas, as diversas modificações que a gente pretende fazer, inclusive, a de incluir no regimento, efetivamente, os precedentes regimentais, que são muitos. pela ordem do nobre vereador Tiago Carneiro. Só para responder, nobre vereador Fernando Willian, é que nessa casa, durante dois anos, últimos dois anos, tramitou aqui uma comissão especial que tratava sobre o tema. Nós ficamos avaliando, analisando, até a ex-vereadora, agora a deputada federal, Laura Carneiro, durante o período, participou dessa comissão, analisando algumas questões que a gente viu que eram realmente muito relevantes, e que a gente encontrou, pelo menos, um consenso entre os vereadores. Óbvio que é muito difícil a gente chegar num consenso absoluto. Eu acho que o plenário, depois, vai poder decidir sobre isso. Mas ainda estamos aptos a decidir aí, ouvir as novas sugestões, colocações. O PSOL apresentou uma emenda que nós fomos até a favor de algumas sugestões que eles acharam que eram pertinentes. E vamos colocar em votação. E depois, na hora do plenário, a maioria, mais do que absoluta, vai poder decidir o que vai ser ou não válido a passar a figurar como regimento interno dessa casa. Desgotado a pauta da ordem do dia. Pela ordem. Pela ordem da vereadora Fernanduí. Não, não. Sinceramente, não há nenhum interesse em polemizar com o vereador Tiago Carribeiro. Muito pelo contrário. Eu acho que, fazendo questão de ler o regimento, eu já até citei aqui, há expressões que já nem se utilizam mais. Uma delas é aquela de, em casos de convocar o vereador para reuniões especiais, etc., usar o Telex, que eu saiba, o Telex já não funciona há muitos e muitos anos. Eu estou citando isso como um exemplo radical, mas há muitas outras situações que podem e devem ser modificadas para atualizar o funcionamento do regimento no melhor sentido, para atender aos vereadores de modo geral. e é óbvio que nós não vamos fazer nenhuma proposta que vá de encontro a esse ou aquele segmento. A gente tem que ser um regimento que atenda a todos os vereadores. Nesse sentido, também não sou contra que, eventualmente, a gente possa aprovar em separado uma proposta como a V. Exª está colocando. O que eu estou pretendendo, depois de ler o regimento, e observar que existem várias precedentes regimentais, várias falhas, várias expressões que precisam ser modificadas, que a gente faça isso para ter um regimento, quer dizer, a altura daquilo que nós todos gostaríamos de ter que conduzir esses trabalhos da Casa Legislativa aqui no Rio de Janeiro. Então, não é para fazer nenhuma mudança radical, nada disso, é para ajustá-lo e atender às nossas necessidades. Esgotada a pauta da hora do dia, passa o seu expediente final, não há nenhum orador escrito e a presença, em decorrência disso, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrado a sessão. para a próxima terça-feira. Obrigado.